Boa noite, meu povo Amado, quando eu começo a cantar E logo a turma se agita e começa a balançar no cordão A verdadeira morroense, dá prazer, tem tradição E temos novos LPs animando o fio pra olhos do Maranhão A verdadeira morroense, dá prazer, tem tradição E temos novos LPs animando o fio pra olhos do Maranhão Boa noite, meu povo Saia, morena, brasileira E desde a minha verdadeira, eu me liga a balançar E quando eu começo a cantar E logo a turma se agita e começa a balançar A verdadeira morroense, dá prazer, tem tradição E temos novos LPs animando o fio pra olhos do Maranhão A verdadeira morroense, dá prazer, tem tradição E temos novos LPs animando o fio pra olhos do Maranhão A verdadeira morroense, dá prazer, tem tradição A verdadeira morroense, dá prazer, tem tradição E temos novos LPs animando o fio pra olhos do Maranhão A verdadeira morroense, dá prazer, tem tradição A verdadeira morroense, dá prazer, tem tradição A verdadeira morroense, dá prazer, tem tradição E temos novos LPs animando o fio pra olhos do Maranhão A verdadeira morroense, dá prazer, tem tradição E temos novos LPs animando o fio pra olhos do Maranhão A verdadeira morroense, dá prazer, tem tradição A verdadeira morroense, dá prazer, tem tradição A verdadeira morroense, dá prazer, tem tradição